Pontoável nas motos para a Taça do Mundo de Bajas e Campeonato da Europa de Bajas e nos automóveis para a Taça da Europa FIA de Cross Country Bajas, a prova espanhola Baja TT10 à Extremadura 2023 fez confluir a Badajoz um número impressionante de participantes. Quase uma centena nas motos e centena e meia nos automóveis onde os portugueses se apresentam em força, seja pela qualidade das suas máquinas como pelo enorme talento dos nossos pilotos. Registar ainda uma variada presença de pilotos representando mais de duas dezenas de países. Não é de estranhar, por isso, que no final do primeiro dia de corrida, onde foi disputado o prólogo, que sejam os portugueses a liderar. Nas motos, o mais rápido foi David Megre, piloto do BP Ultimate Adventure Team, aos comandos de uma Kawasaki, seguido do consagrado Pedro Bianchi Prata, aos comandos de uma Honda. Nos automóveis, o domínio foi também total. Três pilotos portugueses, nas três primeiras posições, e todos eles aos comandos das magníficas Toyota T1+. Lourenço Rosa, por sinal, companheiro de equipa de David Megre e navegado por Nuno Moraes, registou o melhor tempo, enquanto as duplas João Ramos-Pedro Ré e Tiago Reis-Valter Cardoso fizeram o mesmo tempo a 1,2 segundos do vencedor. No top 10 deste prólogo, surgem ainda mais quatro pilotos portugueses. A dupla João Ferreira-Filipe Palmeiro, em Yama, com o quinto tempo absoluto, venceu entre os concorrentes da categoria T3, onde o par Alexandre Pinto-Fausto Mota averbou o segundo melhor tempo, tendo estas duas equipas terminado o prólogo separadas por seis décimas de segundo. A fechar o top 10, ficaram os irmãos Nuno Madeira e Pedro Carvalho, o primeiro aos comandos de uma Ford Ranger e navegado por José Janela, e o segundo aos comandos de um Can-Am e navegado por Romeu Martins. O lituano Benediktas Vanagas, numa Toyota T1+, em quarto lugar, o polaco Christoph Olokwicz, em BMW X3, em sexto lugar, e o húngaro Ksu-Ksu-Ksu-Ksu-Ksu, em Toyota Hilux, foram os pilotos não portugueses que se intrometeram no top 10. De registar ainda o triunfo entre as senhoras, por intermédio de Maria Luís, em Mini, navegada pelo campeão europeu David Monteiro, e a vitória em T2, por parte da dupla Fernando Barreiros-Paul Torres, em Isuzu D-Max, numa categoria onde a dupla José Gameiro-António Saraiva, em Toyota, averbou o terceiro tempo. No top 20, ficaram ainda várias equipas portuguesas, Henrique Silva-Henrique Damasio, em Cativa Proto, Miguel Cazaca-João Luz, em Volkswagen, na Maroc, João Dias-João Felipe, em Caname, e a dupla Alexandre e Rui Franco, em Cativa Proto. A terminar esta reportagem do prólogo, deixo-vos com uma seleção de imagens de outros pilotos nacionais que estão a disputar esta base ATT-10 à Extremadura. A marja ATT-10 à Extremadura prossegue com uma segunda etapa, onde serão disputados 330 km ao cornómetro. é youtube chamado Travaji Á Izrahia do哈囉 do passado, e aí é isso que chega lá, bom? 見İ´ posible alguma coisa semissão,